cheiro de milho, barato, sei lá é a ração deles, agora que eu lembrei acho que tá bobo tá bonitinho, como é que chama? não sei, coroado, um negócio assim coroa dourada gente, olha só que pertinho deles muito fofo deixa eu dar uma focada em um aqui olha estão ali de boa gente, esse é o marré com o tolcinho gente, esse é o mutum do norte que parece mais um gavião olha o charme lá em cima não dá pra pegar muito bem mas dá pra ver que ele é bonito, né? tem um ali embaixo e outro ali em cima gente, olha se você vê aqui temos o... é o que? é viado mesmo é, tá escrito na placa viados são pequenininhos e a anima lá atrás estão vindo aqui, eu acho que elas querem ser filmadas então vamos dar um close close nela magrelona e os viadinhos viadinho ó bonitona, magrela nossa, muito bem menina isto gente, que show bom, já deu já está se achando, né? olha já escorrega ali é, é muito bonita toda molhada, viu gente? para variar oi, você está escutando? então está olha gente como que é linda isso, daqui a pouco a gente vai lá olha a zebra, gente como que ela está fofa escondendo a chuva, tá gente? porque eu dou uma sorte para filmar no dia de chuva então hoje não é diferente e ela está escondendo a casinha dela muito bonitinha, né? gente, eu vim tentar pegar o elefante hoje de novo mas ele está no mesmo lugar porém mudou só a posição ele estava de costa hoje ela está de frente e o outro continua ali dentro da casinha não dá para vocês verem ai, ninguém merece difícil pegar esses elefantes ainda mais com chuva, né? esconderam gente, olha que lindo eu acho que isso é flamingo eu não acho que é porque a flaminga é maior não sei, mas está muito linda a cor olha, gente olha essa aqui eles têm mania de vir desfilar para nós viu gente aí a gente não pode deixar de dar um close está achando, né? tomando uma chuvinha nem filmei essas outras com a cor apagada olha está igual gavião tudo para mim também é gavião então parece mais corvo corvo? cadê? sumiu olha, cadê os bichos? está ali, mãe está aqui aqueles lá em cima da árvore olha gente, que belezura pronto, já deu mesmo essa aqui olha que bicho gente, aqui nós temos a onça onça pintada, gente bicho bonito, né? muito linda mas também não quer nada ó, foi embora olha que maravilha hoje eu peguei elas fora d'água, né? olha parece que é o filhote, né? é filhotinho filhotinho de hipopótamo que lindo, olha lindo nada, né? porque é muito feio olha que bundão sou muito gorda vai pesar uma tonelada é ai, a mãe e o filhote o pai, deixa eu ver acho que é a mulher é a mãe acho que o macho está lá do outro lado o pai não fica com o filhote, não é a mãe muito fofo está até fazendo carinho nele não sei se já está com o zoom todo aqui o que é que está com o zoom? está, mãe está olha, vem cá gente olha o tamanho o que é que você está fazendo isso? ah nossa, muito lindo é enorme esse é o famoso hipopótamo, tá gente? bem gordão parece um porco gente, essa aqui não sei se é gorila se é macho chimpanzé resolveu fazer uma gracinha para a gente filmar, né? agora virou de costas está fazendo de difícil ei mãe é uma olhada ai, ele não fala que ele é igual o humano? estou chamando você olha para cá nossa eles não colocam olha vai dar ao menos um desfile aí ixi quer nem saber de onde gente, que preguiça meu Deus preguiça? está escomendo a chuva lá tenta pegar ele lá de frente é, nem saber da gente ai, meu Deus olha vai subindo para ali afora ou, faz alguma coisa aí agora escondeu mesmo agora já é ai, ai escondeu ele não quer ser filmado não, gente gente deitou de barriga para cima ó está lá pensando é ei, levanta isso ó ó está pensando está filosofando com ele mesmo é contando alguma coisa a mãozinha está lamendo o dedo que isso ó está de boa no lago balançou a cabeça tipo assim não estou aguentando essa vida está coçando a barriga agora está coçando ó ó ficou demais cara tampou está com vergonha da gente meu Deus que preguiça, hein ó querendo levantar falou que não vai levanta, sou ó ó ó que feio toda hora ele fala que ele não vou parar de te filmar então você não está fazendo nada diferente tchau tchau uai para ver se ele escuta não ele não vai escutar ele está escutando mas ele não está entendendo tchau tchau mesmo gente esse é o tucano olha o bicão o bicão dele ele sabe que está sempre com a cara dele ele é boche lindo gente olha quem está dormindo ali nossa é o rei da céu e tem um lagarto que foi para o lado dele lá podia assustar ele ele levantar nossa acorda que bicho preguiça mexeu a orelha o lagarto sabe se ele for mais para cima vou dar uma rugida funcionou ei nossa levanta eu acho que os caras subiam assim para dar comida deve ser já deve ter comida olha ela pede ela pede levanta não quero nem saber nossa gente agora nós vamos ver as cobras tem uma tem uma olha elas são muito tipo fica muito camuflada porque as cores geralmente é cor de terra ou verde cor de folha só uma né essa aqui é uma sua suboia né é sua suboia é separei da jiboia né gente olha essa verde verde com as pintinhas olha cadê a cabeça a cabeça está aqui pendurada a parte de baixo essa é o que ela é uma cobra para papagaio cobra para papagaio gente aqui não sei se vocês conseguem ver aqui dentro olha ai aqui a carinha dela lagartixa como é que é leopardo lagartixa leopardo ai de leopardo aqui eu não estou vendo nada é preguiça olhinho ai jesus é cada um gente essa aqui é a jiboia do cerrado olha bem tem uma ali enroladinha cadê ela estava mostrando lugar errado gente aqui está vendo só dá para ver o rabinho dela lá e tem outra aqui tem outra não vira mais pra cá é nossa ela é enorme por isso olha duas é uma só mãe olha lá está pegando desde aqui parece que é filhote essa aqui é agronome olha sem nome tigre de água americana gente aqui aqui são tigre de água americana para muitos jabuti tartaruga olha que lindo parece que é duas mas ainda não é reflexo tá gente que tanto olha que legal ela está subindo aqui no troco olha o casco dela que legal dá muito reflexo de de luz parece um carrapato parece um carrapato olha que lindinho olha gente essa aqui já está parecendo tartaruga ninja bonita né nossa Deus montou todo mundo aqui olha o outro está todo dentro do casco ah não é está assim olha as perninhas tudo para dentro do casco legal essa está muito olha aquele ali também só está com uma pata e a cabeça do lado de fora o outro pisou nele ele deve estar dando uma sombra aqui não sei de onde é da reflexo do vidro então gente não sei se vai dar para ver aqui tem uma jiboia nessa árvore aí ó está vendo lá no fundo tem outra lá ó deixa eu ver embaixo debaixo desse negócio verde tem outra e lá no fundo lá também tem outra aqui e outra cá no fundo tem outra aqui embaixo também elas ficam muito camufladas tem uma ali na árvore tem uma estranha aqui aqui tem outra gente olha ali atrás olha o tamanho e outra ali na árvore escondida ali mas está o rei olha essa aí grandona o ravinho lá olha como que chama essa? jiboia essa é a jiboia e tem outra escondida ali e tem uma outra aqui não dá para ver não dá para ver não no tronco aqui essa aqui também está perfeita essa é a famosa píton gente olha aqui gente cadê ela? aqui ó tem várias tem três aqui gente essa está na água olha que lindo essa é a píton? é essa aqui é até famosa tem até filme tem quatro delas aqui nessa jaulinha olha aqui tá vindo mãe tá vindo tá gostando da gente olha gente olha que belezura credo que língua mais feia nossa tem outra de baixo ali são cinco então olha lá a cabeça de uma outra ali de baixo cadê? de baixo dessa grandona tem uma lá embaixo atrás dela está vendo? gente olha vai com essa abriga quer ver? vai dar certo olha o tanto de cabeça que está aqui o oi dela está aberto ai 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 estou com medo gente que giriza cadê a cabelinha? a filhotinha está lá de baixo você não estava de onde minha filha? ali está vendo debaixo dessa aqui lá está não estava vendo o vídeo não estou te mostrando para você mesmo tem essa aqui na beirada também no vidro é é fácil a gente trombar com a cobra e nem ver né porque elas estão mortas olha ela está da cor das folhas não dá nem para perceber mas essa é o tamanho gente olha o rabo dela está indo ali olha eu vou afastar para vocês verem olha bem olha até aonde que ela vai eu acho que abaixo da sucuri ela é uma das maiores essa aqui é a jiboia amazônica na verdade ela está misturada está misturada tem uma píton e algumas são píton e algumas são jiboia amazônica não dá para saber não está muito misturada gente olha só olha incrível a cabeça de uma aqui a outra indo lá para a água olha meu Deus passou direto sem descer na água como é que foi gente o movimento que elas fazem olha é incrível isso pegar a carinha dela aqui de novo olha acho que é a vez que eu cheguei mais perto de uma cobra gente olha aqui nossa que chique olha olha muito louco gente acho que não vai dar ah dá sim olha é iguana é iguana é iguana gente deixa eu ver não tem como pegar melhor olha está lá fazendo da chave mas gente pegadinha na rede é está de boa ai ai viu nossa gente rápido olha a boca dela gente acho que ela está espreguicinha estava bocejando ai pensei que ela tinha duas cabeças era o diferente tem três aqui uma ali uma aqui uma aqui gente eu peguei quase que eu pego ela abrindo a boca tem um três olha está vendo tem um reflexo parece que quando a gente quando a gente isso vamos aproximar assim olha e ai meu gente essa é qual cobra ah de boa e amazônica também nossa muito bonita né só a bocão que ela fez ai já está bom nossa ela podia abrir de novo agora não mais parece que ela está querendo ela está sentindo ver oi jesus nossa ah é duas cabeças olha tem essa aqui tem uma aqui uma aqui e uma ali lá em cima e outra ali viu a cabeça dela ali aqui em cima de tudo ah ah tá cadê agora eu não consegui aqui ó ah tá tá tipo cochilando é essa aqui acho que estava bocejando também que acordou já viu um bocão você viu o creme cadê aí aí mas tem a cara não agora não gente olha aqui aqui ó são peles que elas soltaram olha as peles olha no cantinho ali ó olha essas aqui são as peles que elas trocam de pele esse aqui dá pra fazer umas roupas aí de cobra né quem gosta de roupa de cobra como eu só ela gente a cascavel cadê ela aqui ó tem de novo olha tem hora que dá a luz como é que chama dragão barbú dragão barbudo gente que esse eu aguento parecendo um veinho ei gente aqui nós temos a onça onça pintada gente bonito né muito linda mas também não quer nada ó foi embora gente olha só o patinho que desgraça gente que lindo ei você é muito lindo hein nossa muito bonito né gente natureza olha olha que lindo muito bonito fazendo graça né ei olha que desfile muito bonito então gente partindo aqui do zoológico já filmamos bastante espero que vocês tenham gostado e os bichos não colaboraram muito não né mas a próxima vez e é isso aí hoje a noite aqui na selva quem dorme é o leão hoje a noite aqui na selva quem dorme é o leão hoje a noite naquela vila quem dorme é o leão hoje a noite naquela vila quem dorme é o leão ah 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 oh ah 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 Aaaaaaah!